No Deunisto de Bona, o Mec saiu na frente após delegado cobrar escanteio para Leite, 1x0 no confronto regional. Mas o Chopinzinho empatou na jogada de Matheus e Elenilson, chute forte de Matheus, 1x1. No segundo tempo, Emerson cobrou lateral e Vini virou o jogo, 2x1. Mas o Mangueirinha empatou quando Malinha serviu Bruno, 2x2. E Malinha puxando o contra-ataque e deixou o Mec de novo na frente, 3x2. Mas ainda tinha jogo e Emerson nesse chutaço empatou, 3x3. De longe, Berim mandou certeiro e fez o 4x3 para a Céu. E na reta final, Emerson recebeu na direita e fez mais um para o time da casa. Chopinzinho 5, Mangueirinha 3. A Céu lidera o grupo A e o Mangueirinha está na lanterna do grupo B do Paranaense.